Na última sexta-feira, dia 20 de agosto, aconteceu a inauguração da sede da campanha Criança Mais Alegre, Nosso Futuro Mais Feliz, no município de Ponto Novo. A ação arrecada brinquedos e alimentos que serão distribuídos para as crianças carentes do município no dia 12 de outubro. Eu gostaria já de agradecer a Interativa pelo apoio, também por divulgar essa campanha, que nós estamos aí já com mais essa campanha, e para que eu gostaria, para que eu apresentasse aqui a nossa equipe de trabalho, em nome de todos agradecendo, eu gostaria já de chamar a coordenadora para que faça parte aqui da nossa mesa, a Raimunda Silva. Gostaria também de chamar a vice-coordenadora, a Andréa, que já está aqui. Para continuando, gostaria de chamar também a Dilma Souza, também para fazer parte da mesa. Também chamar a Adriely Serqueira, Nena, Silvana, gostaria de chamar também o Jonas para fazer parte da mesa. E a nossa amiga Rose, responsável pela abertura da sede de manhã cedo, e a Raimunda, responsável pela coordenação da campanha. Então, em nome de todas e todos que estão apoiando a gente, quero agradecer a essa equipe, e dizer que estamos fortes e felizes para dar início à nossa campanha 2021, da campanha Criança Alegre, nosso futuro mais feliz. Então, eu, Tarone Lima, fico muito feliz, como eu falei no início, agradecendo a todos. E a sede está aqui localizada na Rua 13 de Maia, aqui próximo ao Centro Educacional de Ponto Novo, onde todos podem vir e fazer suas doações de brinquedo, roupa, alimento. Se tem brinquedo guardado na sua casa, gostaria de fazer a doação para a campanha, traz para cá e faz sua doação aqui. De mais, pode procurar a gente aqui, a sede vai estar aberta de manhã e também à tarde, durante o dia, para quem gostaria de passar, dar uma passadinha aqui e conferir, ver nossa sede e fazer sua doação. A campanha já está no seu sétimo ano, esse ano é o meu terceiro ano que eu estou participando, para mim é um prazer imenso, quero desde já agradecer ao Tarone Lima pelo convite, e estamos aqui, hoje estamos dando início à nossa campanha. Estamos aqui na antiga Beti Lanche, estamos esperando as suas doações. É com grande prazer que eu estou participando da campanha Criança Mais Alegre, nosso futuro mais feliz pela primeira vez. Me sinto muito alegre por Tarone ter me convidado para participar, e desde já me sinto muito agradecida. Peço que todos façam sua doação de alimentos, brinquedos para nossas crianças, para que no dia 12 de outubro a gente faça uma festa muito bonita para as nossas crianças, porque as nossas crianças merecem. Lembrando que a nossa campanha é sem fim lucrativo, né? A gente, só o nosso objetivo é fazer uma festa muito bonita para as nossas crianças, esse é o nosso objetivo. Com muita honra e com muito prazer, pela primeira vez eu estou aqui fazendo parte da equipe, Criança Alegre, nosso futuro mais feliz, fazendo parte hoje, a partir de hoje, nesse momento, junto com essa equipe maravilhosa que está aqui presente, né? Espero em Deus que a gente venha para somar, não para atrapalhar, que isso não é o meu objetivo, né? Como eu já faço parte de algumas outras campanhas aí, e gostaria que toda a população se manifestasse e abraçasse essa casa para que a gente chegue no futuro mais feliz das nossas crianças, do nosso município. E é que assim seja em todos os municípios vizinhos, no Estado, no Brasil e no mundo. E é que assim seja em todos os municípios vizinhos, no Brasil e no Brasil.